Garotos do Pará, no ritmo do arrocha e do forró Essa é pra família Soarão, lá no Tocantins O canal chega sem mês, no YouTube, o Moral de Paratinga, Bahia Hoje à noite eu vou sair, já bolei um grande plano Preciso me encontrar com ela, nesta noite bela de virar de ano Já tá tudo organizado, esquematizado, com o cantor do show Mandei a ele um bilhete, me lhe oferecendo, por meu grande amor Amigo, cantor, cante por favor, o que eu fiz pra ela Foi de coração, cante essa canção, tô na mesa dela No meu bosqueiro, faz aliança, faz esse momento Hoje eu vim aqui, foi para pedir ela em casamento Amigo, cantor, cante por favor, o que eu fiz pra ela Foi de coração, cante essa canção, tô na mesa dela No meu bosqueiro, faz aliança, faz esse momento Hoje eu vim aqui, foi para pedir ela em casamento Valeu, valeu galera, corroseira E essa é pra galera lá de Coto de Magalhães Simbora, segura mamãe Hoje à noite eu vou sair, já bolei um grande plano Preciso me encontrar com ela, nessa noite bela de virar de ano Já tá tudo organizado, esquematizado, com o cantor do show Mandei a ele um bilhete, me lhe oferecendo, por meu grande amor Amigo, cantor, cante por favor, o que eu fiz pra ela Foi de coração, cante essa canção, tô na mesa dela No meu bosqueiro, faz aliança, faz esse momento Hoje eu vim aqui, foi para pedir ela em casamento Amigo, cantor, cante por favor, o que eu fiz pra ela Foi de coração, cante essa canção, tô na mesa dela No meu bosqueiro, faz aliança, faz esse momento Hoje eu vim aqui, foi para pedir ela em casamento Hoje eu vim aqui, foi para pedir ela em casamento Até mais Garotos do Pará No ritmo do arrocha e do forró Tava na balada, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Tava na balada, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Tava na balada, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Tava na balada, meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Alô mamãe, não fique preocupada Tô na balada, tô comendo água Quem vai cuidar de mim é a mulherada Alô mamãe, não fique preocupada Tô na balada, tô comendo água Quem vai cuidar de mim é a mulherada Garotos do Pará No ritmo do arrocha e do forró Tava na balada, no telefone e tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Tava na balada, no telefone e tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Tava na balada, no telefone e tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Tava na balada, no telefone e tocou Era minha mãe pra saber como eu estou Alô mamãe, não fico preocupada Tô na balada, tô comendo água Quem vai cuidar de mim é a mulherada Alô mamãe, não fico preocupada Tô na balada, tô comendo água Quem vai cuidar de mim é a mulherada Garotos do Pará No ritmo do arrocha e do forró Eu vou pegar meu carro, bota ele de menina Eu vou parar no bar, no posto de gasolina Eu vou pegar meu carro, bota ele de menina Eu vou parar no bar, no posto de gasolina Eu vou ligar o som, vou tocar no suingão Ele vai levantar a porta e se vir o poeirão Eu vou beber o uísque no umbigo das meninas Eu disse até embaixo, lá já tô por cima E essa pisadinha você pode copiar É o volume 4 do Garotos do Pará Eu vou pegar meu carro, bota ele de menina Eu vou parar no bar, no posto de gasolina Eu vou pegar meu carro, bota ele de menina Eu vou parar no bar, no posto de gasolina Um alô, zô, pra galera de Corpo de Magalhães E eu, Gil, Supervezinho Um abraço, meu brother Eu vou pegar meu carro, bota ele de menina Eu vou parar no bar, no posto de gasolina Eu vou pegar meu carro, bota ele de menina Eu vou parar no bar, no posto de gasolina Eu vou ligar o som, vou tocar no suingão Ele vai levantar a porta e se vir o poeirão Eu vou beber o uísque no umbigo das meninas Eu disse até embaixo, lá já tô por cima E essa pisadinha você pode copiar É o volume 4 do Garotos do Pará Eu vou pegar meu carro, bota ele de menina Eu vou parar no bar, no posto de gasolina Eu vou pegar meu carro, bota ele de menina Eu vou parar no bar, no posto de gasolina Eu vou parar no bar, no posto de gasolina Garotos do Pará No ritmo do arrocha e do forró Passou como um furacão A noite de amor que a gente fez Terminou sem dizer nada Veja só o que você me fez Está arrependida querendo voltar Mas é essa chance que eu não vou te dar Tua eu demais Não dá mais Agora vi você me falando de amor Dei a volta por cima Não sofro por amor Dei a volta por cima Não sofro por amor Garotos do Pará No ritmo do arrocha e do forró Passou como um furacão A noite de amor que a gente fez Terminou sem dizer nada Veja só o que você me fez Está arrependida querendo voltar Mas é essa chance que eu não vou te dar Tua eu demais Não dá Não dá mais Agora vi você me falando de amor Dei a volta por cima Não sofro por amor Dei a volta por cima Não sofro por amor Garotos do Pará No ritmo do arrocha e do forró Saindo lá de casa já ouviu os tom E a batida era louca que fazia tom-tom Saindo lá de casa já ouviu os tom E a batida era louca que fazia tom-tom A batida era louca que fazia tom-tom A batida era louca que fazia tom-tom Valeu, valeu galera Esse é o especial Passa minha soarão lá no Tocantins Saindo lá de casa já ouviu os tom E a batida era forte que fazia tom-tom Saindo lá de casa já ouviu os tom E a batida era forte que fazia tom-tom Tom-tom-tom-tom A batida era forte que fazia tom-tom Tom-tom-tom-tom A batida era forte que fazia tom-tom-tom Chegando no arquiteto aumentou o som E a batida era louca que fazia tom-tom-tom Chegando no arquiteto aumentou o som E a batida era louca que fazia tom-tom-tom Tom-tom-tom-tom A batida era louca que fazia tom-tom-tom Tom-tom-tom-tom A batida era louca que fazia tom-tom-tom Caído no forró aumentou mais o tom, e a frisada estava que dissolve o tom-tom-tom A frisada estava que dissolve o tom-tom-tom Garotos ao vivo em Goiânia! O forró continuou e não mudou o tom, e a galera estuada só dançava o tom-tom-tom O DJ muito chapado aumentou mais o tom, e caiu no forró e foi dançar o tom-tom-tom O DJ muito chapado foi dançar o tom-tom-tom, os garotos do Pará gravou esses tom A galera que pediu pra cantar o tom-tom-tom Garotos do Pará no ritmo do arrocha e do forró Garotos do Pará no ritmo do arrocha e do forró Quando eu caio no forró aquele desmantelo, igual um dançarino dançando em cima do gelo Eu vou escorregando é meu jeito de dançarino dançando em cima do gelo Eu vou escorregando é meu jeito de dançar, danço com mulher que dança devagar Eu vou escorregando igual em cima do gelo, também danço com mulher que dança bem ligeiro Escorregar pra lá, escorregar pra cá Cuidado com a pisada pra você não escorregar Escorregar pra lá, escorregar pra cá Bora dançar que é garotos do Pará Escorregar pra lá, escorregar pra cá Cuidado com a pisada pra você não escorregar Escorregar pra lá, escorregar pra cá Bora dançar que é garotos do Pará E pra cantar com garotos do Pará Coriguinha do forró, o cara tá estourado em todo o Brasil Chega mais! Aô, três! Estourados são vocês, meu brother Bola dançar, bola dançar E quando eu caio no forró, aquele desmonteu Igual um do sarino dançando em cima do gelo Quando eu caio no forró, aquele desmonteu Igual um do sarino dançando em cima do gelo Eu vou escorregando, é meu jeito de dançar Danço com mulher e danço devagar Eu vou escorregando igual em cima do gelo Também danço com mulher, que dança bem de gira Escorrega pra lá e escorrega pra cá Cuidado com a pisada, pra você não escorrega Escorrega pra lá e escorrega pra cá Bora dançar que cega, outros do Pará Escorrega pra lá e escorrega pra cá Pra você não escorrega, escorrega pra lá e escorrega pra cá Bora dançar que cê é coringuinha E garotos do Pará Valeu coringuinha do forró, pela participação É nóis, valeu garotos do Pará Depois de nóis é nóis de nóis Garotos do Pará No ritmo do arrocha e do forró Gostei a noite acordado, pensando em você Queria mesmo dormir, no meu sonho queria te ver Eu só pensava nela, não conseguia dormir Talvez se eu conseguisse, e sonhava com você aqui Eu não consigo viver Olha amor, eu vou enlouquecer Eu preciso de você Olha amor, minha vida é sofrer Eu quero te falar Meu amor, minha vida é chorar Eu te amo demais Falta amor, vamos viver em paz Quando você se foi Eu não chorei Eu não chorei Eu não chorei Pensei que era fácil Amar como eu te amei Agora estou pedindo Pra você voltar pra mim Cada dia cresce mais Esse amor dentro de mim Eu não consigo viver Olha amor, eu vou enlouquecer Eu preciso de você Eu preciso de você Garotos do Pará Garotos do Pará No ritmo do Arrocha e do Forró Garotos do Pará Garotos do Pará No ritmo do Arrocha e do Forró Multipro de Pará kicking Quando eu caio no forró Aquele desmantelo Igual um dançarino Dançando em cima do gelo Quando eu caio no forró Aquele desmantelo Igual um dançarino Dançando em cima do gelo Eu vou escorregando É meu jeito de dançar Não danço com mulher Que ela dança devagar Eu vou escorregando É meu jeito de dançar Não danço com mulher Que ela dança devagar Eu vou escorregando igual cima do gelo, só danço com mulher que ela dança bem no giro Eu vou escorregando igual cima do gelo, só danço com mulher que ela dança bem no giro Eu escorrego pra ali, você escorrega pra lá, cuidado com a pisada pra você não escorregar Eu escorrego pra ali, você escorrega pra lá, essa pisadinha dos garotos do Pará Quando eu caio no forró aquele desmanteio, igual o dançarino dançando em cima do giro Quando eu caio no forró aquele desmanteio, igual o dançarino dançando em cima do giro Eu vou escorregando é meu jeito de dançar, não danço com mulher que ela dança devagar Eu vou escorregando é meu jeito de dançar, não danço com mulher que ela dança devagar Eu vou escorregando igual cima do gelo, só danço com mulher que ela dança bem no giro Eu vou escorregando igual cima do gelo, só danço com mulher que ela dança bem no giro Eu escorrego pra ali, você escorrega pra lá, cuidado com a pisada pra você não escorregar Eu escorrego pra ali, você escorrega pra lá, se ligue na batida dos garotos do Pará E pra cantar com a gente, o rei do batidão, o sfera do baile, simbora joia e soa É nóis, jude misturado Quando eu caio no forró, querendo desmantê-lo Igual o dançareiro, dançando esse mar Quando eu caio no forró, querendo desmantê-lo Igual o dançareiro, dançando esse mar Essa pesadinha você pode copiar É o sfera do baile e os garotos do pará Essa pesadinha você pode copiar É o sfera do baile e os garotos do pará Escorrego pra ali, você escorrega pra lá Cuidado com a bizarra pra você não escorregar Escorrego pra ali, você escorrega pra lá É o sfera do baile e os garotos do pará Vai, 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 cude mistura Obrigado aos velhos do baile pela participação Sucesso, valeu os garotos do pará Vai, vai, vai Garotos do pará No ritmo do arrocha e do borró É isso aí galera Garotos do pará gravando volume 4 Agradecendo toda a galera Que acompanha garotos do pará Aquilo abraço Eu só quero uma mulher que me dê carinho E que me dê amor Eu só quero uma mulher que não seja espinhos Que seja uma flor Só quero uma mulher que me dê carinho E que me dê amor Só quero uma mulher que não seja espinhos Que seja uma flor Que me dê amor Que me dê paixão E conte o mistério do seu coração Que me dê amor Que me dê paixão E conte o mistério do seu coração Eu quero uma mulher, eu quero ser feliz Que seja verdadeira e não seja atriz E pra cantar comigo Forró, pancadão do Flavinho É nóis meu irmão É pancadão do Flavinho Juntem misturado É só forró do bom Forró do bom Olha que dança, que dança, que dança Eu quero uma mulher que me dê carinho E que me dê amor Eu quero uma mulher que não seja espinhos Que seja uma flor Eu quero uma mulher que me dê carinho E que me dê amor Só quero uma mulher que não seja espinhos E seja uma flor Que me dê amor Que me dê paixão Que conte os mistérios do seu coração Que me dê amor Que me dê paixão Que conte os mistérios do seu coração Eu quero uma mulher, eu quero ser feliz Que seja verdadeira e não seja atriz Eu só quero uma mulher, eu quero ser feliz Que seja verdadeira e não seja atriz Olha que eu quero uma mulher, eu quero ser feliz Que seja verdadeira e não seja atriz Valeu garotos do Pará, tamo junto e misturado irmão Valeu, valeu, Flavinho! Essa vai pro meu brother, quem pancadão dos pancadetes do forró Segura, garoto! Garotos do Pará, no ritmo do arrocha e do forró Eu tenho lã de roupa e nem camaro Eu ando por aí tirando onda de cavalo Eu tenho lã de roupa e nem camaro Eu ando por aí tirando onda de cavalo Eu tenho lã de roupa e nem camaro Eu ando por aí tirando onda de cavalo Eu tenho lã de roupa e nem camaro Eu ando por aí tirando onda de cavalo As lindas quando vem, fica louca, fica afim Quando elas me veem, quer fazer biliguilim Eu tenho lã de roupa e nem camaro Eu ando por aí tirando onda de cavalo Eu tenho lã de roupa e nem camaro Eu ando por aí tirando onda de cavalo Eu tenho lã de roupa e nem camaro Eu ando por aí tirando onda de cavalo Eu tenho lã de roupa e nem camaro Eu ando por aí tirando onda de cavalo As lindas quando vem, fica louca, fica afim Quando elas me veem, quer fazer biliguilim Quem já dançou samara, quem já dançou tirim Agora vem comigo, desce a biliguilim Quem já dançou samara, quem já dançou tirim Agora vem comigo, desce a biliguilim Biliguiliguilim, biliguiliguilim É a nova onda do cavalinho Biliguiliguilim, biliguiliguilim Garotos do Pará tocando biliguilim Biliguiliguilim, biliguiliguilim Garotos do Pará tocando biliguilim É isso aí galera, é o mais novo sucesso Dos Garotos do Pará Garotos do Pará Garotos do Pará No ritmo do arrocha e do forró Esse é o novo sucesso do Garotos do Pará Chega aí meu, vamos botar pra balançar Vamos mostrar pra essa galera que é Garotos do Pará Chega aí meu, vamos botar pra balançar Vamos mostrar pra essa galera que é Garotos do Pará Tô chegando, eu vou botar pra sacudir Vou mostrar pra essa galera que é mais que manda Que tô chegando, eu vou botar pra sacudir Vou mostrar pra essa galera que é mais que manda Que é uma pegada diferente, um jeitinho sensual Mulherada vem pra frente, os homens que pagam pau Todo mundo tão dançando, todo mundo quer dançar E a galera tá gostando do Garotos do Pará Todo mundo tão dançando, todo mundo quer dançar E a galera tão gostando do Garotos do Pará E esse é o mais novo sucesso do Garotos do Pará Garotos do Pará No ritmo do arrocha e do forró Chega aí meu, vamos botar pra balançar Vamos mostrar pra essa galera que é Garotos do Pará Chega aí meu, vamos botar pra balançar Vamos mostrar pra essa galera que é Garotos do Pará Tô chegando, eu vou botar pra sacudir Vou mostrar pra essa galera que é mais que manda Que tô chegando, eu vou botar pra sacudir Vou mostrar pra essa galera que é mais que manda Que é uma pegada diferente, um jeitinho sensual Mulherada vem pra frente, os homens que pagam pau É uma pegada diferente, um jeitinho sensual A mulherada vem pra frente, os homens que pagam pau Todo mundo tão dançando, todo mundo quer dançar A galera tão gostando do Garotos do Pará Todo mundo tão dançando, todo mundo quer dançar E a cadera estão gostando de mim dos garotos do Pará Garotos do Pará, no ritmo do arrocha e do forró Me falou, foi bom demais O inglês que é ser o especial Ligue nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, o alô não vai doer não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 fala comigo Pode mais, me esqueci do especial Ligue nem me atende mais Chama é só caixa postal Diz pra mim qual a razão, por que não quer me atender Se fez o meu coração te apaixonar por você Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Porque eu não ligo mais, se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz um alô coração Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 diz um alô coração Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô 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 Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.